Olá e bem-vindos-vindos-vindos! Hoje eu vou fazer 7 pequenos truques, 3 simples. Eu vou utilizar um padubier, já utilizando um zíper de 15 cm, um plástico de 19 cm por 9 cm, e um morsor de tissu de 19 cm por 19 cm. Eu vou utilizar um plástico de 19 cm por 19 cm. GEMELAS IBER SURLE TISSOU PLIET GEMELAS LE BIER E GETANGLE GEMELAS LE BIER ENSUITE, JE PASSE UNE COUTURE GEMELAS LE BIER JE FEEL A MEME CHOSE SURLE PLASTIC GEMELAS LE BIER 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 O net angle, tudo o outro. E apres, um vai fer um couture ou um ponto de zig-zag, se um vã. Já é feito um ponto de zig-zag. E voilá, se é feito, merci, e até, très bientôt.